Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Vamos todos saudar a remar Hip, hip, hurra! Que o nosso país vai governar Hip, hip, hurra! Este é o braço varonil Que ecoa pelos céus do Brasil E em coro nós vamos saudar Hip, hip, hurra! Ademar, Ademar, Ademar! O Ademar foi talvez a figura da sociedade civil mais proeminente na mobilização para o golpe de 64. Ele colocou a estrutura de São Paulo a favor dos golpistas, dos militares Eu diria melhor contra o João Goulart Contra as forças que defendiam a manutenção do João Goulart no poder Ele achava que depois do golpe militar Ele teria a grande chance dele de consultar a presidência da república pelo voto direto No começo ele tinha uma relação de cordialidade com o Castelo Branco Com o Costa e Silva também, que era o homem forte dos militares Porque ele ainda achava que o plano de convocar eleições gerais Era uma coisa real, fazia parte dos interesses dos militares O Ademar já vinha cada vez mais insatisfeito com os militares Porque ele via que realmente as eleições diretas não iam acontecer E a partir daí ele começou a manobrar abertamente Para minar a política econômica do governo federal A partir daí o Castelo Branco começou a pensar seriamente na cassação do Ademar O que acabou acontecendo no dia 5 de junho A grande característica do Ademar, que era até folclórica Era a voz dele que era amasalada No Youtube, se você procurar, você vai achar uma entrevista que lhe deu Para um canal de televisão de São Paulo Você tem o registro dele O PSP concorrerá O partido decidirá em cada eleição o seu candidato Eu não estou em causa mais Mas vamos ver quem vocês querem Vamos escolher Alguém que possa merecer a vossa preferência, povo palestano Os caricaturistas também gostavam de desenhar Porque ele era um cara grandalhão e de nariz adunco Então aquela figura grande de nariz adunco Também era um prato cheio para os caricaturistas Ipi, ipi, urra! Ipi, ipi, urra! Vamos todos saudar a remar Ipi, ipi, urra! Que o nosso país vai governar Ipi, ipi, urra! Este é o braço varonil Que ecoa pelos céus do Brasil E em coro nós vamos saudar Ipi, ipi, urra! Ademar, ademar, ademar!